Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. O sacrifício de Cristo é para nos tornar? Servo. Oh meu Deus, que povo ligado. Eu só quero ouvir porque ficou bonito. O sacrifício de Cristo é para nos tornar? Servo. Lá na cruz ele olhou para Maria e disse, eis aí teu filho, você vai continuar mãe. Servo. Lá na cruz ele olhou para João e disse, eis aí tua mãe. Servo, cuida da mamãe. Lá na cruz ele foi servo, um ladrão do lado um do outro. Os dois criticavam no começo, mas depois um dos ladrões viu que o homem da cruz do meio é santo. Um dos ladrões viu que o homem da cruz do meio é diferente. Aí o primeiro folheto da Bíblia, a plaquinha acima da cabeça de Jesus, ele estendeu e disse, rapaz é rei, se é rei tem reino. Senhor, lembra de mim quando entrares do teu reino. Aí Jesus serviu ao ladrão e disse, hoje estará comigo no paraíso, comigo. Eu vou te servir. O paraíso que foi fechado pelo ladrão, Adão, porque ele comeu do fruto que não era dele, então ele roubou. O paraíso que foi fechado pelo ladrão, Adão, vai ser inaugurado por outro ladrão que crê no último Adão. Você vai entrar comigo. Nós vamos inaugurar, reinaugurar a entrada. Ele serviu ao homem. Pastor, e a nós? A nós ele também serviu. Está consumado. Só sacerdotes e servos falavam Tetelestai. Quando um servo cumpria perfeitamente seu serviço, ele chegava diante de seu senhor e dizia, Tetelestai. Está feito, está pronto, está acabado, está consumado. E o sacerdote, quando oferecia um sacrifício, o que ele dizia? Tetelestai. Está pronto, está feito, está acabado. Quando Jesus bradou, Tetelestai. Está consumado. Ele estava servindo a gente. Paguei o preço por vocês. Não há nada que separa vocês da minha presença. Agora entra e servam-me. E hoje, pastor, e hoje o que Jesus está fazendo? Servindo. Até hoje ele é servo. Assentado à destra do Pai. Servo. Por quê? Porque a Bíblia diz, anotei aqui. Perdi, achei. Romanos 8,34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu e quem ressuscitou e quem está à direita de Deus e intercede. Irmão, morreu servindo. Ressuscitou para enviar o Espírito. Serviço. E está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por quem? Isso é serviço. A maior prova de amor que você pode dar a alguém é lembrar-se dessas pessoas em suas orações. Quando você canta, eu gosto de falar isso. Quando você canta, você se torna semelhante a anjos. Igual a Êxla, igual o coral, igual a Luana cantando. Quando você prega, você se torna semelhante aos apóstolos. Eu estou falando de evangelho, não é de culto, não. Quando você prega, você se torna semelhante aos apóstolos. Que bênção, pastor. Eu canto igual aos anjos, adorando a Ele. É, é, aleluia. E quando eu prego, pastor. Você entra na fila dos apóstolos, pregadores do evangelho. Mas quando você intercede. Você se torna semelhante a Jesus. Eu estou pregando aqui, eu estou aparecendo. A irmã Êxla cantou, está aparecendo. Os pastores lideram, estão aparecendo. Agora, quem intercedeu por essa festa? Intercessão é o ministério do anonimato, mas sem ele, filho não fica de pé. Pregador não fica de pé. A igreja não fica de pé. Eu vou encerrar te dando quatro lições para você ser servo. Se você não se enquadra nessas quatro verdades, você não é servo. E você não entendeu a mensagem da cruz. Primeira característica de que você é servo. Disposição para servir. Evangelho segundo escreveu. Marcos é o evangelho do servo, por isso que nele não tem a genealogia de Jesus, porque servo, escravo, não tinha genealogia. Segundo, evangelho segundo escreveu. Marcos é o evangelho do servo, porque o primeiro capítulo já explica todo o livro. E quais são as palavras repetidas no primeiro capítulo de Marcos? Pegue. Entenda. Capte. Marcos 1.10. E logo saiu da água. Marcos 1.12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1.20. E logo os chamou. Marcos 1.21. Logo foi à sinagoga. Marcos 1.29. Logo saiu da sinagoga. Qual a palavra que eu mais repeti? Logo no Brasil, o que a gente entende? Rápida. Sem perca de. Servos não perdem tempo. Servos quando percebem que estão na caixinha do nada, já procuram alguma coisa para fazer. Irmão, eu não sou mais santo do que ninguém, é sério. Eu tenho falhas que só Jesus e minha esposa para tolerar eu. Mas é sério. Eu estava lá assistindo filme, Netflix. Eu falei, peraí. Eu tenho um livro do Gênesis para corrigir. Tem êxodo para terminar. Tem aluno para dar aula. Tem mulher para ajudar. Tem os filhos para... Às vezes, quando dá uns desviados, eu tenho que voltar para Jesus. Qual pastor em um campo? Vinte episódios? Não dá conta, não. Escolhe uma coisa menor. Porque meu tempo é precioso. Naquele dia, o Espírito me disse, servos não perdem tempo. John Wesley, quando começou a pregar, fez uma carta para sua mãe, porque foi ela que o formou. E ele mandou uma carta para ela. Me divorciei do entretenimento. E não pretendo reatar essa aliança. Servos não perdem tempo. Segundo lugar. Agora, se você é servo pela cruz, você tem interesse em ajudar as pessoas. Eu não disse ajuda ou não. Eu disse interesse em ajudar as pessoas. Galatas 6.10. Portanto, sempre que pudermos. Por que pudermos? Para você aprender a doar sem doer. Portanto, sempre que pudermos, devemos, devemos fazer o bem a todos. A todos não tem como porque não existe. Especialmente aos que fazem parte da família da fé. Igreja. Se você é estourado na internet, mas não cuida da igreja, não serve a sua igreja. Você não é servo, você é militante. Fala muito do cuidado ao planeta. Amou as minorias. Amou aos bichinhos. Vai lá na igreja dela. Vai lá na igreja dele. O que ela faz aqui? Nada, pastor. Só fica encrencando na internet. Não é servo. É militante. Faça o bem a todos. Especialmente aos domésticos da fé. Meus irmãos, eu estou aqui. Você que me segue, vamos ajudar uns aos outros. Tem viúva na sua igreja. Tem órfão na sua igreja. Tem necessitados na sua igreja. Você cuida deles. Eles são a prioridade do seu serviço. John Wesley. De novo, eu gosto dele. Acho que é porque a gente é do meu tamanho. Ele disse assim. Faça todo o bem que puder. Por todos os meios que puder. De todas as maneiras que puder. Em todos os lugares que puder. A toda hora que puder. A todas as pessoas que puder. Enquanto você puder. Provérbios 3.28 Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã. Se você pode ajudá-lo agora. O que é isso, pastor? Coração de servo. Terceiro. Eu disse que são quatro. Para a gente encerrar. Terceiro. Sirva fora de seu propósito original. Você foi formado para quê? Você foi formada para quê? Não precisa responder. É para refletir. É pergunta retórica. Pastor, fui formado nisso e para aquilo. Ok. Lá fora tu é doutor. Lá fora tu é o que for. No reino. Somos servos da nossa família. Servos da nossa igreja. Servos dos nossos irmãos. Como assim, pastor? Servi fora do meu propósito. Servi apenas quando me é conveniente. Não me torna servo. Lá fora, patrão. Legal que Deus te prospere. E aqui? Servo na igreja. Deus testa meu coração. Pedindo ou ordenando-me que sirva fora de meu propósito original. O que é necessário para eu ser servo no reino de Deus? Caráter e amor. Você não precisa ter todas as habilidades para começar a servir no reino. Irmão, qual habilidade é necessária para você ajudar o caído? Para você dar uma palavra bíblica para quem precisa se fortalecer em Deus? Você acha que Deus vai esperar você olhar para alguém no chão e dizer assim, eu não tenho o dom da misericórdia, outro tem o dom. E aí esse aí vai te ajudar. Não, você se é servo, você serve fora de seu propósito original. Seu dom revela seu ministério. Mas é seu coração de servo que revela sua maturidade. Se a igreja local está precisando, minha liderança aponta uma necessidade, minha família aponta uma necessidade. E eu posso, mesmo que aquilo não seja o que eu faço de modo perfeito, estou eu disposto a servir. Se servo eu sou. Ainda que você não tenha grandes talentos, você pode fazer o mínimo nas causas de Deus. Que habilidade especial é necessária para se empilhar cadeiras depois de uma reunião? Que habilidade especial é necessária para ajudar alguém a chegar em casa mais rápido? Dando-lhe uma carona. Não precisa. Há perfeiçoamentos. Não precisa sermos experts em algumas situações para servirmos do reino de Deus. Não, é que eu sou muito chique para isso. Eu sou muito importante para isso. Gálatas 6.3 A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está se enganando. Escute como que você já captou essa mensagem. Qual era o chamado principal de Davi? Ser pastor e rei de Israel. Quando que seu chamado se destacou? Quando o paizinho disse, vem cá. Oi papai, vai levar lanche para os irmãos na guerra. Meu chamado é ser rei. Vai levar lanche para os irmãos na guerra. Qual era a vocação de José? Governar o Egito. Salmo 105 diz que Deus o formou para isso. Mas quando foi que essa vocação começou a se desenvolver? Quando o pai disse, vem cá. Vai ver onde estão seus irmãos. Traz a notícia para mim. Imagine José dizendo, eu sou o menino da capa colorida. Vai ver onde estão seus irmãos. E pai, eu sonhei com estrela e sol diante de mim. Vai ver onde estão seus irmãos. Sirva fora de seu propósito original. Quem foi Paulo, plantador de igrejas? Quem foi Paulo, maior teólogo do Novo Testamento? Quem foi Paulo, poliglota? Quem foi Paulo, nunca precisou de advogado para defendê-lo. Ele mesmo se defendia. E depois ele disse, eu apelo para César. Todo mundo tinha medo de César. Ele disse, eu apelo para César. Quero levar minha causa perante ele. Um grande homem, em Atos 28, depois de um naufrágio. Todo mundo batendo o queixo de frio. Esse Paulo foi lá e disse, vou montar uma fogueira aqui para aquecer quem está com frio. Mas Paulo, tu é apóstolo, catador de graveto. Mas Paulo, tu és escritor, catador de graveto. Mas Paulo, você tem muitas igrejas para plantar. Catador de graveto, tem gente com frio. Ah, meu Deus. E aí, o que que sai da fogueira? O que que sai do fogo? O que que sai de entre os gravetos, perdão? Uma serpente vem e gruda na mão de Paulo. O povo olhou e disse, vai inchar, vai morrer. Sabe quando alguém olha e diz assim, está aparecendo demais. Quer fazer tudo, quer fazer tudo. Está brilhando demais, vai morrer. Aí Paulo faz assim. A bicha cai no fogo. Quando a serpente está no fogo, a mão está de boa. No outro dia, os doentes da ilha disseram, ora por nós. Ah, irmão, tu vai dar uma glória maior. A mão que pegou graveta, a serpente picou. A mão que a serpente picou, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo, não feriu. A mão que não inchou, orou pelos enfermos. E todos foram curados porque alguém serviu fora de seu propósito. Sua igreja está precisando de alguém para cuidar de crianças. Didiá. Teve umas irmãs que você olhou assim. Sua igreja está precisando de pregadores. Escola dominical. Amém. Se você não serve na sua igreja, você não pode ser uma bênção para o Brasil. Amém. Eu morava aqui em NP-15, Brasília. Distrito Federal. O pastor Gisele disse, irmãos, vamos comprar uma Kombi para levar os idosos e buscá-los. A igreja é a glória. Amém. Compramos. Quem vai dirigir a Kombi? Eita glória, aleluia. Quem vai dirigir a Kombi? Aleluia. Irmão Leão disse eu. Aí no outro culto, irmão Leão. Pastor, está difícil para mim dirigir, ajudar os irmãos a subirem, ajudar os irmãos a descer e abrir e fechar a Kombi. Quem pode ajudar o irmão Leão a abrir e fechar a Kombi? Eita glória, aleluia. Eita glória. Segundo culto. Quem pode ajudar o irmão Leão? Eita gente, aleluia. Aí eu falei, eu abro a Kombi e fecho. Só que eu era daqueles pregadores que ia para o culto. O pastor Elias com o esboço preparado. Aí eu dava a glória assim. E o pastor dizia, vá orar mais. Eu dizia, ô Jesus, tomara que o pregador passe mal para eu pregar. O pastor sabe que eu prego misericórdia. E o pastor nunca me dava oportunidade. Só que aí, irmão, lá ia eu, abria a Kombi. Sobe, irmã Maria. Sobe, irmã Toninho. Aí eles subiam e eu puxava a porta da Kombi. O barulho bom. Falei, já sei. Quando a Kombi estiver lotada. Aleluia. Eu ficava de joelho naquele banco de mola. Usava meu esboço e pregava. E os irmãos lá, eita glória. Fala, Deus. E eu pregando na Kombi. E eles saiam da Kombi cheios da palavra. Aí quando eu precisava agendar pregador. Agenda o menino. O menino prega bem. Convida o menino. Que menino? O menino que abre e fecha a Kombi. E olha onde é que eu estou pregando aqui. Na Dperush. Sirva fora de seu propósito. A necessidade da tua igreja é ter o campo missionário. Nenhum serviço é pequeno demais para quem tem coração de servo. Senhor, olha o tanto de adultos que tem aqui. Deixa aí vir a mim os pequeninos. Porque dos tais é o reino de Deus. Senhor, olha o tanto de gente limpa que tem aqui. Leproso, venha cá. Eu quero que você fique limpo. Na última noite dele com os discípulos. Ele se ajoelhou, pegou bacia, pegou toalha. E lavou os pés dos discípulos. Sabe os pés de quem ele lavou? Pedro que ia negar. Judas que ia trair. E o resto, pastor? Todo mundo ia fugir. E o que ele fez? Lavou os pés de todo mundo. Porque, irmão, último lugar. Não espere perfeição. Para começar a servir. Se Jesus fosse esperar a perfeição para servir. Ele nunca desceria e não morreria. Porque todo mundo aqui é imperfeito. E ele veio nos servir. Apesar da nossa imperfeição. Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. O Espírito de Deus está lhe dizendo. Essas pequenas tarefas. E até problemáticas. Vão revelar seu coração de servo. Grandes oportunidades estão escondidas. Nessas tarefas problemáticas que tem muita gente evitando. Moça de Deus. Moço de Deus. A fila é grande dos candidatos. Que estão inscritos na correria. Estão correndo para serem líderes. A fila é grande naqueles que querem ser generais. Mas a pista para servos está vazia. E o Espírito está nos despertando para isso hoje. Servos de Deus fazem o melhor que pode. com aquilo que tem na mão. Não espere a igreja ficar perfeita para servir lá. Eclesiastes capítulo. Eu sinto Jesus enquanto estou falando isso aqui. É sério. Eclesiastes 11, 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom. Nunca plantará e nem colherá nada. Não espere terminar um curso de exegese e hermenêutica e homilia para começar a pregar. Comece a pregar. Comece a pregar. Comece a cantar. Comece a servir. Comece a evangelizar. Pastor, vai se aperfeiçoando enquanto você serve. Vão te criticar. Vão zombar. Mas quando zombarem do seu serviço. Quando criticarem seu serviço. Dê essa resposta. É melhor meu jeito de fazer do que o seu de nunca fazer. É melhor meu jeito de fazer do que o seu. Que só é criticar. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Não. Não há perfeições nos ambientes de nossos serviços. Mas há gente disponíveis. E o que Deus está procurando em nós aqui hoje não é perfeição. É disposição. Como já foi dito aqui pelo pastor Elias. Eu não estou na igreja para ficar falando dos defeitos dela. Eu não estou na minha igreja local para depois do culto ir para o Facebook. E postar os defeitos da minha igreja. Eu não tenho que esperar a perfeição eclesiástica para que eu comece a servir. Se você está na igreja e só vê os problemas dela. Você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Se você está percebendo problemas na sua igreja local. É porque Deus quer te usar para ajudar a resolver o problema lá. Aprenda com Jesus. Ambientes imperfeitos. Pessoas imperfeitas. E Ele o serviu. Tome posse desse versículo que eu vou ler. E a gente canta. Usa-me. Hebreus 6.10 Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho incansável. Que você mostra auxílio pelos seus irmãos. O nosso desejo sincero. É que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim. Sabendo que há algo guardado para vocês na eternidade. Você está servindo no anonimato. E Ele está vendo. Os membros mais importantes do seu corpo não estão por fora. Estão ocultos. Assim é no reino de Deus. Fica em pé.